Pensa muito na morte? Não. Não. Eu só penso naquilo que posso alterar. Como eu acredito que o dia está marcado, portanto não há que lutar contra isso. Há é que aproveitar a vida enquanto a temos, de poder ser útil aos outros. Eu costumo dizer sempre, a vida passa tão depressa que eu não posso perder tempo com os inimigos, tenho que aproveitá-la com os meus amigos. Olha, eu fui operado ao coração, estava convencido que ia morrer, porque eu andava há dois anos a adiar uma operação. E o médico, um médico fantástico, o professor Filipe Macedo, um dia disse-me que estava mal, que tinha que fazer a operação, que não era perigoso, mas tinha que ser já. E eu adiava sempre por causa do Porto. Agora este jogo, agora aquele, aquele outro, e um dia ele deu uns exames e ele deu-lhe isso ao meu irmão. E disse, oh Zé, olha, tenho aqui um amigo meu que está na dúvida se deve ser operado ao coração ou não. Podes dar a tua opinião? Não lhe disse que era eu. E ele olhou e disse, teu amigo já devia ter sido autopsiado. E eu disse, oh, estás a brincar? Não, não, não estou a isso, está tudo a arrebentar. Essa horta vai explodir qualquer dia. E eu disse, mas sabes quem é o meu amigo? E ele disse, não, não me disseste, o meu amigo sou eu. E ele insultou-me, tu és maluco, como é que tu andas nessa vida e os jogos e tudo. E eu imediatamente fui para a operação. Mas encarei com naturalidade. Olhou na véspera. Vê-se, essa anedota, mas é a realidade. Ninguém sabia. E às sete da tarde da véspera, ia ser operada às oito da manhã. E eu disse aos meus colaboradores, esta semana não venho. Então, para onde vai? Vou ser operada ao coração. Eles julgaram que eu gostava a brincar. E eu, então, disse, atenção, que isto pode ser especulado. E eu deixei um anúncio, que veio a ser publicado, a dizer que tinha sido parado e tal, correu tudo bem, voltará brevemente e tal. E outro a comunicar a minha morte. Escreveu o comunicado da sua morte. Se te comuniquei, deixei o comunicado. Disse, pronto, agora está aqui. Se eu me safar, ponho este. Se não safar, olha, está aqui. E, portanto, encarei com naturalidade. Porque eu acho que a coisa que temos que encarar com mais naturalidade é aquilo que sabemos que é inevitável. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Eu costumo dizer que as pessoas duram até enquanto houver alguém que se lembre de nós. E eu disse, olha, vou deixar muita gente que se vai lembrar de mim em muito tempo. Porque é inevitável. O que é que me adianta? A mim está preocupado com a morte. Nada. Ela vai acontecer no dia em que Deus quiser. Portanto, isso para mim não é problema. É pensar em deixar as coisas para depois da morte não haja complicações. Sim, mas se é hoje, se é daqui a oito dias, se é daqui a quinze, para mim é quando for. Agora, eu acho que nada me vem comodar nessa altura. Mas há pessoas que me incomodariam muito se fossem ao meu funeral. Isso, sinceramente, eu ficaria muito, muito incomodado. Vai deixar escrito quem é que não quer que vá? Já tenho. Eu acho que não é 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 que não é